Então, Letícia, é tudo liberado mesmo? Tudo liberado. Tô até te arrepender de ter pego tanto, pegar mais coisa. Se quiser, eu peguei só um cafezinho. Eu vou pegar lá dois bolinhos, aí vamos ver se eles regulam. Não, só pode um bolinho por pessoa. Eu acho que não. E aí eu te trago um, tá? Tá.